Olha, gente, estou recebendo aqui o coaching Joshua Moreira. Seja muito bem-vindo, Joshua. É Joshua que fala? Joshua. Joshua, desculpe-me, eu estou aqui lendo e eu falo assim, como será que eu pronuncio? Joshua Moreira, ele vai falar sobre a startup internacional. Como que chama a sua startup? Na verdade, nós fazemos parte de um movimento global de startups, um ecossistema, e dentro desse conhecimento de startups, tanto no Brasil como no exterior, eu morei muito tempo fora, Marina, né? Então, nós temos trazido para o Brasil esse trabalho de esclarecimento sobre como funciona uma startup, o que é uma startup, e principalmente, o que eu acho muito interessante para todo o público aqui em Porto Velho, é como você pode se beneficiar das vantagens que hoje uma startup pode trazer tanto para um novo, uma pessoa que está entrando na carreira de trabalho, uma pessoa que já está com planos de carreira, uma pessoa que está dentro da indústria, do comércio, enfim. E o que, vamos explicar então, para quem ainda não sabe o que é uma startup. O que é uma startup? A startup, na verdade, é um termo americano, em termo em inglês, que significa começar, né? Ou seja, iniciar. Então, a startup, ela começa a partir de uma ideia e se transforma em um pequeno negócio. A grande diferença de uma startup para o início de uma empresa tradicional é que a startup, ela acompanha um processo de mentoreado, ou seja, um processo de acompanhamento para incubar essa startup e torná-la uma grande empresa. Geralmente, por exemplo, nós podemos ter um exemplo aqui de uma startup muito conhecida, que todo mundo hoje utiliza, que é o próprio Uber, né? Eu acho que, com certeza, você já utiliza isso. É, já é um bom exemplo. Por exemplo, o iFood também é uma startup, né? O iFood nasceu de uma ideia, a própria Apple, que nasceu de uma ideia dentro de uma garagem, se tornou aí uma maior empresa, uma das maiores empresas do mundo, né? Legal. Bom, vai ter uma palestra sobre esse assunto aqui na nossa cidade, né? Exatamente. O mais interessante, eu acho que é o público saber, as possibilidades de você agregar o seu conhecimento a uma startup. Hoje existem várias pequenas empresas, ou grandes empresas internacionais, que elas estão muito interessadas nos jovens brasileiros, tá? Por quê? Porque o jovem brasileiro, o brasileiro como um todo, ele é conhecido pela sua criatividade, pelo seu empreendedorismo, pela força que tem de trabalho, né? E independente de toda essa crise que nós temos vivido aí de combustível, né, Maria? Demais, é. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Nós podemos ver as possibilidades de avanço de carreira, avanço de, realmente, de projetos, de sonhos, dentro de uma dessas empresas chamadas startups. Uma outra empresa muito conhecida também, que é uma startup internacional que se tornou, assim, muito famosa, é o Airbnb, não é? Que trata tudo a partir de um mundo digital, de aplicativos e tudo mais. Então, com certeza, hoje você já tem uma startup na sua mão em um dos aplicativos que você usa e que, de repente, você pode trabalhar dentro de uma dessas pequenas empresas, dessas incubadoras e, por que não dizer, se tornar aí um dos grandes startups internacionais, bilionárias, quem sabe saindo aqui de Porto Velho, hein, Marina? Eu acho que isso pode acontecer, sim. Eu acredito que sim. E olha, gente, essa palestra que vai rolar hoje é totalmente gratuita, tá? Amanhã. Amanhã, né? Amanhã é totalmente gratuita. Então, é bom a gente enfatizar, porque muita gente fica em casa sem aguardar. Ah, mas deve ser caro. E daí, como é que eu vou fazer? Não, é totalmente gratuita. É totalmente gratuita. A palestra vai começar às 9 da manhã, lá no Hotel Slavieiro. Slavieiro, ok? Então, você... Agora, nós já tivemos uma pré-inscrição de mais de 400 pessoas pelo nosso Instagram. Uau! Então, se você está nos assistindo, a minha sugestão é, você pode mandar uma mensagem de confirmação no nosso WhatsApp. Nós vamos, então, estar confirmando a sua presença e você chegar cedo lá para pegar um bom lugar, nós temos aí também outros palestrantes internacionais e nacionais que estão vindo para Porto Velho para um trabalho de um masterclass nesse final de semana. Mas a grande oportunidade é amanhã, às 9 da manhã, no Hotel Slavieiro, você conhecer um pouco mais e quem sabe você não ser uma dessas pessoas que pode fazer uma carreira internacional e, eu diria, até bilionária, né? Show! Muito legal! Joshua! Joshua Moreira! Que bom! Ele que está aqui também para falar sobre essa startup que vai acontecer, essa palestra de startup que vai acontecer amanhã, tá bom, gente? Então, todo mundo é convidado, não é isso? Todo mundo convidado para estar participando. Uma coisa bem interessante também ressaltar é que nós não temos uma faixa etária. Então, você, a partir aí de zero ano de idade... Brincando! Não vai levar o seu bebê para lá, mas eu sugiro, a partir dos 16 anos de idade, você que está começando na sua carreira, você que está entrando no mercado de trabalho e, principalmente, você que já está no mercado de trabalho, mas talvez esteja insatisfeito, esteja com interesse de buscar novos horizontes, esteja com interesse de buscar uma nova performance no seu trabalho, vai lá, estamos te esperando a partir das 9 da manhã. Show! Muito obrigada, viu? E sucesso no evento de vocês, tá vendo, gente? Olha só como a gente tem outras saídas, né? A gente sabe que o Brasil não está fácil, mas a gente tem que correr atrás, né? Principalmente quando a gente fala de se capacitar. Hoje em dia, gente, se graduar já não funciona mais, você tem que se pós-graduar também, né? É, o básico. E é isso que o recado que eu quero passar para você. Hoje em dia, gente. Obrigada.